Negócio é bom demais assim Agora com vocês Encontro os teclados Meia noite no meu quarto Ela vai surgir Eu sou paz na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um lençol azul Continuando de cerdas Do teu corpo nu Menina vendendo o mundo É pequeno demais Pra nós dois Enquanto é que ama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Teu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você E tô falando com as paredes Até o anoitecer Menina vendendo você Tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vim me entorpecer Vim me entorpecer Vim me entorpecer Arrancha aí! Vim me entorpecer E os teclados E tô! Passa os sons em ritmo nessa aresta Vim me entorpecer Menina vendendo o mundo É pequeno demais Pra nós dois E toda calma que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Menina vendendo o mundo Menina vendendo o mundo Menina vendendo o mundo Menina vendendo o mundo Para! Um abraço pra toda a galera que curte Márcio Souza e Rituri Seresta Aquele abraço! Contatos para shows 91927205 Apaixone mais! Ei, ei, ei Hoje eu acordei O seu retrato na parede Eu olhei Com a saudade Donda nada Eu me apertou Ai, eu confesso que Chorei Onde ela estás E com quem andas Tudo isso eu pensei Eu me olhava no espelho Perguntei Aonde foi que eu errei Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto Eu dormia De tanta solidão Pois era mais um dia De sofrimento E de saudade Vai ser que ainda Não morreu a esperança Quem sabe o dia Essa porta vai se abrir Então virei ela Voltando para mim Pra me fazer muito feliz Onde ela estás E com quem andas Tudo isso eu pensei Eu me olhava no espelho Eu perguntei Onde foi que eu errei Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto Eu dormia De tanta solidão Pois era mais um dia De sofrimento E de saudade Vai ser que ainda Não morreu a esperança Quem sabe o dia Essa porta vai se abrir Então virei ela Voltando para mim Pra me fazer muito feliz É vontade de ir pro boteco, menino Noite de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite É uma boate Aqui na zona E a dor do amor É como outro amor Que a gente cuida Vim curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se organizando Do clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam as suas portas Sozinho de novo Tive que sair Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Eu me lembro Que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi Eu bebi demais E não consigo Nem lembrar Esquer Qual era o nome Daquela mulher A própria noite Da boate azul E quando a noite Vem se organizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo E a dama E foi embora Fecharam as suas portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Eu me lembro Que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Nem lembrar Esquer Qual era o nome Daquela mulher A planta noite Na boate azul Eita, essa é boa demais Alô, garçom Traz um aí Meu filho pra mim Sentada na porta Em sua cadeira Se rodas ficavam Teu rosto tão lindo Sem tela alegria Tão triste Tão triste E não lhe falei Tão triste E rodas Tudo eu daria pra ver Novamente a sorrir Novamente a sorrir Agora por onde ela Agora por onde ela anda Tudo eu daria pra ver Tudo eu daria pra ver Novamente a sorrir Hoje eu morrer Hoje eu morrer Hoje eu vivo Sorrir Ae, paixão demais Ae, paixão demais Marcio Souza Enrique Mani Seresta Tem um coração Dividida em transferência Dividida em transferência E a razão Tem um coração É bem melhor Que eu não tiverás Esse coração Esse coração Não consegue se conter Não ouvir tua voz Pobre coração É escravo da ternura Quem quer ser um peixe Para interligar Do aquário mergulhar Fazer borbolha de amor Pra te encontrar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para aprofundar Decorar Tuas cinturas Fazer siruíta De amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Agora tem um prazer imenso De chamar Meu amigo Fafamelo Deixa comigo Márcio Souza Valeu Canta coração Que essa alma Necessita de ilusão Sonha coração Não deixa de amarguras Esse coração Esse coração Não consegue se conter Ou ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem quer ser um peixe Quem quer ser um peixe Quem quer ser um peixe Para enfeitar Para enfeitar Tua cintura Tua cintura Fazer silencio De amor A luz A lua Saciar essa loucura Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unidos Até o fim Cara a cara Beijo Beijo a beijo Beijo a beijo Para sempre Dentro de ti E nos teclados Pigo Contatos para shows 91927205 Agradecer a presença de toda essa galera que sai com a gente É paixão demais É paixão demais Tá vendo aquele edifício Um bolso Ajudei a levantar Foi o tempo de aflição Era o quadro condução Duas pra ir Duas pra voltar Hoje temos ele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me chega o cidadão E me diz desconfiado Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo está perdido Volto pra casa entristecido Da vontade De beber E para aumentar o meu tédio Eu não posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Pois a nossa vencimento Pois a nossa vencimento Ajudei a evocar Minha filha Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Vai, vou me matricular Mas me diz o cidadão Criança de pé no chão O que não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que que eu deixei Por que que eu deixei ao norte Eu me pus a lhe dizer Lá seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a colher Tá vendo aquela igreja moço Onde o padre diz amém Pus o sino e o bandalo Enchi minhas mãos de carros Lá eu trabalhei também Lá sim valeu a pena Tem quermesse Tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse A paz deixei de tolice Não se deixa me aprontar Foi eu que criou a terra Enchi rios, fiz as serras Não deixei nada faltar Hoje o homem criou a asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Foi eu que criou a terra Enchi rios, fiz as serras Não deixei nada faltar Hoje o homem criou a asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar É paixão demais Um abraço pra toda a galera Que curte Maço Souza E ritmo de seresta E nos teclados Igor Essa é pra quem tá apaixonado Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Vai! Aqui é o filme Para a paixão demais assim Eu sei Que não é fácil Não é não, hein? Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não bebê Chora não bebê Chora não meu filho Pede uma cerveja bem gelada Chora não bebê E a rocha E a rocha Galçom Role pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até o que é destra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama Já me pertenceu E o culpado foi eu Da separação E hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão E hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão O caçom Amigo Apaga a luz A minha mesa Eu não quero que ela note Em vida da tristeza Traga mais uma garrafa Eu hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar E pode beber E pode beber Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar E vai se levantar Note que até o que é destra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama Já me pertenceu E o culpado foi eu Da separação E hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão E hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão O caçom O caçom Amigo Apaga a luz A minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Eu hoje vou embriagar-me Quero dormir Quero dormir Para não ver Outro homem Te abraçar Quero dormir Para não ver Outro homem Te abraçar E eu Alô, garçom Trago uma cerveja bem gelada E uma dose de uísque aí pra mim Ei, paixão Para! Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Trocou meu jogo por novela Meu futebol Silviosas amarelas Perde a cabeça Sempre que esquece O dia e o mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclamo Meu jeito de menino Que eu só te amo Meus pensamentos não se enganam Mas você pode saber Que eu sou nada sem você E se você partir Quem souber dá um gritão e canta junto comigo Que eu não vou aceitar Ah, 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 ah Aceito todo um dia em você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela E o futebol sem mil rosas amarelas Perdi a cabeça, sempre que esqueço O dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro sempre reclamo Meu jeito de menino E eu só te amar Meus pensamentos não se enganam Mas você pode saber Que sou nada sem você Que se você partir Se você partir eu vou enxergar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar E o tcheteê paixão Olha aí O mundo girando a gente se esbarrando outra vez Olha aí O meu coração Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Ainda sou mesmo Louco apaixonado Se eu estiver errando Eu não quero nem saber Eu só sei Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Com você Olha aí Boa aqui Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar E eu não vou aceitar Eu não sei Eu não sei se você quer Quando eu te vi E a paixão veio à tona Fui a nocaute, beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou, a minha vida mudou Mas eu continuo seu Ainda sou o mesmo Louco, apaixonado Se eu estiver errado Eu não quero me servir Eu só sei que é vivo